Na minha vida, eu vivi um grande sofrimento logo no início do matrimônio. Me casei com o Silvestre e com seis meses de casados, nós engravidamos, porque o nosso sonho sempre foi ter três filhos e a gente apaixonada com criança. E o meu sonho era ser mãe, gerar um filho, esperar, ver nascer, cuidar. Então esse era um grande sonho, porém nós o tocamos até um certo ponto. Com seis meses nós engravidamos e aquela alegria, aquela felicidade, aquela gratidão a Deus, porque desde o primeiro momento nós ficamos abertos à vida, porque nós já tínhamos 35 anos. E de repente, quando passa cinco, seis semanas, eu começo a ter um sangramento. Nós fomos para um ultrassom, a gente não conseguiu escutar o coração do neném. Aí a médica falou assim, ó, volta na outra semana. Voltei. Aí ela falou, olha, não vamos nem gravar hoje, porque tem um coágulo de sangue muito grande aqui. E não sei o que pode acontecer. E eu comecei a ter um sangramento, né? E ela falou, ó, vamos esperar. Aí quando a médica viu, olha, não tem sinais vitais. Que já estava no prazo, no tempo de ver, né, os sinais vitais. Não, não tem mais. E aí eu tive que, no mesmo dia, sair do exame, fui à médica. Ela falou assim, olha, Cris, ou você pode esperar para expelir normalmente, ou você pode, a gente faz a curetagem. Porque se de repente passa muito tempo, você pode ter uma infecção e fica pior. Falei, então vamos fazer a curetagem. Aí foi, só que assim, para mim foi muito duro. Porque a gente já estava com quase nove semanas de gestação e estacionou na sexta. Não sabia o motivo, era o primeiro filho, muito esperado. Já tinha um amor muito grande. E de repente tive que ir para a curetagem. E a médica, assim, não foi por maldade, mas ela falou assim, olha, foi muito difícil, porque estava muito preservado o saco gestacional. Então, para mim, ali eu experimentei, assim, a morte. Porque, e a sensação assim, meu Deus, e se pudesse ainda viver? Né, isso me feriu demais. Passaram os tempos, a gente foi tentando. Né, tive obstrução nas trompas. E fomos buscando, buscando alternativas. E esperando sempre. E não acontecia, não acontecia. Fiz a cirurgia das trompas. Parecia que ia melhorar. A gente tentava, esperava. Nada, nada, nada. E o tempo foi passando. Até que chegou um dia, o médico falou assim, olha, vamos fazer essa obstrução e eu vou tentar recompor as suas trompas. E aí criou uma expectativa muito grande de mim, que eu descobri, porque eu tive, tinha vários problemas que impediam. Mas o colocar as trompas, né, refazer as trompas, era uma esperança. Porém, ele me sentia meio enrolada, né. Não, espera mais um pouco, espera mais um pouco, espera mais um pouco. O tempo foi passando. E aí ele falou assim, faz esse exame de sangue pra mim, que é o hormônio antimuleriano. Quando fiz, ele falou assim, olha, é muito baixo o seu hormônio. Você pode até engravidar normalmente, mas vai ser muito difícil. Aí a gente perguntou, mas tem alguma coisa pra fazer, doutor? Ele falou, não, não tem nada pra fazer. A gente parou aqui. E pra mim ali foi um sofrimento muito grande, eu saí daquele corredor chorando muito, né, porque era uma dor muito grande, assim, eu via o sonho, aquele desejo de ser mãe, a maternidade, sem futuro, sem perspectiva nenhuma. E a minha decepção ainda maior, porque o médico era um médico de Deus. Eu falava assim, meu Deus, ele falou assim, doutor, vamos tentar então recompor as trompas, porque pode acontecer naturalmente. Eu falou, não, não vou mexer em nada, não vou criar nenhuma expectativa em você. Eu falei, meu Deus, dentro de mim, assim, poxa, ele não tem fé? Uma decepção muito grande. E ali eu experimentei uma graça maravilhosa do matrimônio, que eu saí do hospital com o meu esposo, e ele falou assim, eu chorava muito, ele falou assim, olha, Cris, nós casamos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então é isso que vai nos sustentar. Nós vamos ficar juntos. Se a gente não puder ter o nosso filho natural, biológico, a gente pode nos abrir pra adoção. E tanto na minha família quanto na família dele, tem essa experiência da adoção. Eu falei, tá bom. E o tempo foi passando. E assim, o sofrimento também foi se acumulando dentro de mim. Porque eu vivi aquele tempo de luto, de perda, mas segui pra frente, né? Eu me apeguei muito a Deus, mas ao mesmo tempo, assim, eu me sentia muito, assim, não digna de receber a graça de Deus, porque eu via tantas pessoas com dificuldades engravidando, e eu não engravidava. E eu falava assim, eu não tenho fé. Ou então, assim, eu não sou digna de receber essa graça de Deus. Então, tinha momentos, assim, que eu buscava em Deus uma esperança, uma fé, uma espera, uma certeza de que Ele era comigo. Ao mesmo tempo, eu me via tão, assim, distante, não achando digna de receber a graça, e nem me sentia uma pessoa de fé. Então, eu vivi momentos, assim, que as pessoas, olha, faz isso. Aquele pózinho da Gruta do Leite, lá de Belém, né? De Nossa Senhora. Toma. E chegou uma hora que eu não sabia mais, eu não queria rezar mais, eu não tinha vontade de rezar, porque eu rezava, 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 e não acontecia graça. Então, chega uma hora que eu fiquei bem, assim, árida, bem fraca na minha fé. Eu vou rezar pra quê? Se a graça não acontece. Deus, Ele entrou na minha vida, né? Em meio a tantas turbulências, altos e baixos, Ele entrou com a graça do tempo, da espera. E Ele foi trabalhando o meu coração, vivi momentos, assim, de muita tristeza, de muito desgaste, porque eu deixei acumular o sofrimento, eu ignorei o sofrimento, eu não o vivi como deveria ter vivido. Então, o tempo foi me ensinando que eu precisava viver o sofrimento, sentir a dor, admitir o que eu estava sentindo, pra, então, Deus entrar e trabalhar. E aí chegou um momento onde o meu esposo, ele trabalha em televisão, na TV Canção Nova, ele é editor, chegou nas mãos dele pra editar o material da Ilha de Marajó. E lá tem muita realidade de abrigos. E tem um, tinha uma, a diretora desse programa, ela também estava na fila pra adoção. E ela estava, assim, muito mexida com todo aquele material que ela tinha em mãos. E o meu esposo me chamou, lá na Ilha de Edição, pra mostrar o menino, de um ano, um ano e meio, que estava pra adoção. E era muito parecido com ele. Então, quando eu vi, eu percebia que eu podia me abrir a adoção, porque quando você olha aquela criança, o amor nasce, o amor brota. E eu falei assim, eu posso ser mãe, eu posso ser feliz, adotando uma criança. E gerando esse filho no coração, e não no ventre. E meu esposo era muito mais empolgado, e muito mais, assim, disposto à adoção. E aí foi um outro momento, porque eu tinha muitas dúvidas, eu tinha medo, eu vou ter um filho adotado, mas depois se eu adotar mais um, como é que eles vão ser irmãos? Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha medos, né? E à medida que a gente foi se abrindo a essa realidade, a graça de Deus foi acontecendo, e aí a gente viveu um momento de espera, entramos no Cadastro Nacional de Adoção, vivemos todo o processo de documentação, de espera, até a habilitação. E aí foram mais de quatro anos na fila esperando. E surgiram várias possibilidades, várias crianças. Nós nos abrimos no primeiro momento, a grupo de irmãos, que queríamos gêmeos, então a gente abriu dois irmãos. Só que daí as idades não batiam. Ora, a gente foi um perfil até quatro anos, e aí com o tempo, nessa espera, vinham três crianças, sempre tinham um irmão mais velho, e a gente não percebia, não percebia meu esposo, maduros para acolher uma criança mais. Uma adoção tardia. E aí meu esposo, ele foi ficando mais resistente à adoção. Conforme vinham as possibilidades, eu logo me empolgava, me animava, vamos lá ver, vamos conhecer, pode ser esse, pode ser esse nossos filhos. Ele, não, não é isso, não é a hora. E aí foi um outro tempo muito duro, porque eu falei assim, então você não quer mais ser pai? Você não quer mais ter filho? Daí ele entrou num conflito, tipo assim, eu não tenho condições, eu não vou ter condições de ser pai, eu não vou saber ser pai. Eu falei, mas você ama tanto criança. E aí eu fui, fui também de novo, vivendo um tempo assim, quer ou não quer? A gente vai ser pai ou não vai ser pai? Eu sei que eu não podia ir pelo impulso, muito pelo coração, pela emoção, mas pela realidade. Ele me ajudava a chegar na realidade, mas ao mesmo tempo eu via cada vez mais distante essa possibilidade. fomos em alguns abrigos e conversamos, foram várias esperas, e aí a gente falou assim, a gente vai dizer não para esse, não para o segundo, não para o terceiro, e aí se Deus está dando esses filhos para a gente, a gente vai dizer não, 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 mas chega uma hora que não vai ter mais. E aí eu percebi que eu também não estava sabendo esperar. E quanto menos a gente esperou, quanto menos eu esperei, a graça de Deus aconteceu. e aí chegou a notícia de que lá no estado da Amazônia tinha uma neném que ia nascer, que não tinha família, no coração da Amazônia, distante. E aí o meu esposo falou assim, é ela, agora é a nossa filha. Eu falei, mas estou longe. Ele falou, é, mas é ela, nós vamos buscá-la. E aí eu precisei enfrentar meus medos de avião, do tempo, para aí o encontro da minha filha. E aí foi assim, tudo tão rápido, que foi uma semana. E a gente esperou tanto, mas quando chega, você fala assim, meu Deus, chegou? Chegou. Aí fomos para lá, ficamos uma semana à espera, ela ia nascer numa sexta-feira, acabou que ela nasceu na outra sexta-feira. Então foi um tempo também de muita angústia, de muita espera, e mistura de sentimentos. E quando ela chegou, foi a grande alegria, a certeza de que, realmente, ela é a filha que Deus tinha para nós. É a filha que Nossa Senhora gerou no ventre dela. Foi através de uma genitora, de uma jovem, que, graças a Deus, não abortou, mas não tinha condições e não queria ficar com aquela criança. e aí foi esse ventre que Nossa Senhora ali gerou a nossa filha e foi essa filha que Deus quis para nós. E as pessoas perguntavam, mas eu não estive grávida. E eu falei, porque vocês não enxergaram direito, porque eu estava grávida aqui, no coração. Era aqui que eu estava grávida, era aqui que eu estava esperando a nossa filha. e hoje é glorificar a Deus por esse presente que é a nossa filha Glória Maria com sete meses e meio, quase oito, crescendo e uma bênção de menina, uma criança muito abençada. O sentido dessa espera, quando a gente espera, parece que a gente não entende, a gente não entende na verdade. Quanto tempo vai passando, a gente vai esperando, esperando, passam dias, dias, dias e não acontece a graça, a gente não consegue entender. por que aquele tempo? Por que aquela espera? E quando chega o tempo da graça de Deus, da visita de Deus e a graça ela chega, a Glória Maria ela chegou na nossa vida, aí você percebe todo o sentido do tempo, da espera, o quanto eu e meu esposo nós crescemos como casal, como amigos, como Deus amadureceu a gente e nos preparou para com oito anos de casado a gente receber a nossa filha. Então, tudo acontece no tempo certo, no tempo determinado por Deus. E a experiência desse sentido do sofrimento é você perceber que em tudo Deus está. Deus está. É Ele que tem o controle de todas as coisas. é Ele que cuida da nossa vida muito mais que a gente possa imaginar. Ele tem sempre o melhor, Ele faz o melhor por nós. E não tem, é só gratidão que brota no coração. É gratidão. O sentido hoje do sofrimento na minha vida é gratidão a Deus. é gratidão. e meus sofrimentos É gratidão